Guilherme, o levantamento, o que você traz para a população goiatubense do que foi no dia de hoje, quinta-feira? Tive do que ontem. Ontem teve algumas resistências, devido ao decreto de sair e sair, já sair para o campo. Hoje já foi mais tranquilo. Teve algumas dúvidas de alguns comerciantes sobre alguns assuntos, que amanhã a gente vai passar para a coordenação para ver se consegue sanar essas dúvidas e resolver os problemas. Alguma coisa aberta, fora do horário? Sim, encontrou. As pessoas ainda estão com a mentalidade de que oito horas é fechar as contas, mas oito horas na verdade é para estar fechado. Então assim, a gente já vai, já conversa, o pessoal, os clientes mesmo já sabem, já vão saindo. Oito e quinze, oito e vinte, já está todo mundo fora, já estão mais ou menos todos fechados. As pessoas estão sempre nos indagando o porquê não há uma fiscalização durante o dia. Vários abusos cometidos pela nossa população é durante o dia. Há praças cheias de gente jogando bola, sem máscara. No lago, aqui no lago dos Buritizes, que o negócio lá tinha peteca, tinha vôlei. Tinha até plateia parada lá assistindo. E também nos supermercados, me passaram aqui, que tem um outro mercado aqui, eu não vou mencionar o nome do mercado, que estava lotado de gente durante o dia e diz que está aquele Deus adará. Todos os dias, a gente dá uma andada em todos os grandes supermercados da cidade. Está tendo realmente os 30%. Quando vai lotar o supermercado, eles usam os gerentes ou põe algum encarregado lá pra sanar a entrada. Então, assim, às vezes a pessoa vê vinte, vinte e poucas pessoas, é mais ou menos a quantidade, depende do mercado. O negócio do mercado for pequeno, vinte pessoas passam. Agora, sobre a questão dessas quadras com esporte coletivo, não foi passado pra gente, assim, essa denúncia não foi chegar ao WhatsApp, porque a gente fica o dia inteiro na rua. Então, se não houver a denúncia pelo WhatsApp, a gente não tem como prever. Se tiver alguma outra ocorrência, é o prazo da gente terminar ela, vai pra outra. A gente não vai pra base enquanto não termina as denúncias. Então, assim, inclusive, a gente está até agora na rua, desde as sete da manhã até agora, sem, a gente foi, fez um lanche e está na rua de novo. Então, assim, enquanto não cabem as denúncias, a gente não para. Então, se não houver a denúncia igual, chegou essa denúncia pra vocês, mas não chegou pra nós. Então, assim, é claro, você geralmente, de vez em quando, passa pra gente. Fala, ó, dá uma corrida lá, como é que está aí. Só que não chegou até a gente. Então, quando chega, a gente vai atrás. Amanhã, a gente vai dar uma olhada nessas quadras esportivas do município, dar uma olhada na represa também sobre esses esportes coletivos que estão proibidos. A gente vai dar uma olhada nessas quadras.